Oi, gente, vamos fazer essa florzinha linda. Pra nossa florzinha, nós vamos precisar de fio Duna, a cor da sua preferência. Essa cor aqui é o 4148 Gema, tá? Duna. E eu vou usar também na pétalazinha o Amigurumi Rosa Chiclete 3131, tá? Então, pra fazer a nossa florzinha, você vai fazer o anel mágico. Pega aquele fiozinho ali de trás e faça um ponto baixo. Faça duas correntinhas e dentro desse anel mágico, faça 11 pontos altos. Contando com essa correntinha, você vai ficar com 12 pontos. Feito esses 11 pontos, você ficará com 12 pontos. Corte o seu fio. Tire essa aqui da agulha. Feche aqui o anel mágico, bem fechadinho. Dá uma ajeitadinha aqui, ó, pra ficar bem pertinho aqui. E aí, você vai fazer uma emenda com a agulha de tapeceiro. Você vem aqui, ó, não vem nessas correntinhas, você vem aqui nesse segundo ponto, traz pra frente, traz o seu fio. E aí, você vem aqui, ó, dentro desse ponto que você finalizou e joga ali pra trás, ó, por dentro das correntinhas. Ajusta um pouquinho, ó, saiu. Vamos colocar de novo. Aí, aqui, você vai jogar aqui pra trás, ó. Aí, você vai colocar uma pérolazinha e dá o arremate e, vamos, vamos para as pétalas. Já prontinho aqui, usando minha pérolazinha número 5, vou pegar aqui, ó, um pontinho. Vou vir aqui, ó, com o meu fio rosa chiclete, vou deixar uma sobrinha ali pra me fazer arremate. E vou fazer aqui, ó. Uma, duas, três correntinhas. Enrolo duas vezes, venho aqui no mesmo espacinho, ó, e faço ponto alto duplo uma vez. Enrolo de novo. Duas vezes, no mesmo lugar, tá? E três vezes. Agora, eu faço duas correntes. Vou no pontinho seguinte e vou prender com um ponto baixo. Duas correntes. Enrolo duas vezes, vou no ponto seguinte e vou fazer três pontos altos duplo no mesmo lugar. Vamos fazer essa repetição até a gente ficar com seis pétalas, tá bom? E aqui, pessoal, ó, temos seis pétalas. Elas estão amassadinhas, mas a gente vai já organizar elas. E aqui, ó, a última pétala você vai prender nesse pontinho aqui que sobrou, ó. Com um ponto baixo. Corto, puxo aqui, ó, aí eu viro ela. E nesse mesmo pontinho onde eu finalizei aqui, eu vou puxar aquela sobrinha pra trás. Aqui é bem simples essa florzinha. E como eu vou colar ela, ela não vai aparecer, então, eu faço só esse nó aqui, ó. Aqui é pra me colar no tapete salmendes. Depois eu vou trazer o vídeo dela aqui prontinho pra vocês. Na passada, ela é que tá a coisa mais linda. Tá? Aí, eu tô fazendo essas aqui pra esse trabalho. Aí, você dá uma ajustadinha aqui, ó. Ajeita. Gente, essa florzinha margarida aqui, ó, tem ela também que você começa ela com ponto baixo aqui no começo, que fica a cor mais linda também. E aí, é isso. Aqui eu tenho algumas prontas também de outras cores. Aqui, ó, com pontinho baixo no começo. Olha essa cor aqui, que linda. Aqui é o beijinho. Isso aqui é o fio charme, ó, com o laranja charme também. Aqui, ó, em outro tom. E é isso, gente. Se vocês gostaram dessa diquinha de fazer essa florzinha aqui, compartilha o nosso vídeo, comenta aí também, tá bom? Um beijo e até o nosso próximo vídeo.